Alô pessoal, aqui é novamente do Glam e do Globo Carabinas de Pressão E hoje o desafio é esse aqui Vou utilizar o chumbo da gama e depois o de maiores performances Começar por mais acessível Para ver se a 15 metros ele é capaz de dar um jeitinho aqui nesse corpo E se não for, aí a gente vai usar o maior performance Corazono Penetrators, enfim, o gama rápido E vamos ver qual é o conselho Desafio sugerido pelo Fred Sniper Olha E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pessoal E aí 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 Quebrou 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 E aí E aqui E aí Quebrou E aí E esse daqui, eu não esperava, que era o Gambo Promagno, tá? E pra garantir, eu refiz o teste do Promagno e ele fez a mesma coisa, tá? Ele arrancou o tampão, tá bom? Eu tive que dar mais de um disparo, porque o pão mudou, tá? De chumbo pra chumbo, então, em um dos testes eu tive que dar mais de um disparo e confirmei o do Gambo Promagno, que fez esse absurdo aqui, que eu não esperava, eu esperava que fosse ganhar o próximo Penetrators, mas é isso, né? O tiro em A acontece isso, a gente às vezes se surpreende. Bom, pessoal, é isso aí, espero que tenham gostado, que foi dublando o blog Carabinth e impressão. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!